de imunização. Regiane. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, nós já estamos prontos para iniciar a campanha, na verdade, governador, desde o dia 16 de dezembro. Então, o Estado, toda a sua distribuição, sua logística, 4 milhões e meio de seringas e agulhas já foram distribuídas, as carteiras vacinais, que também já foi apresentado, já foram distribuídas, e nós estamos prontos para receber a vacina do Ministério da Saúde, a vacina hoje é a vacina da Pfizer, é um quantitativo ainda pequeno, governador. Nós poderíamos até vacinar muito mais, se mais vacinas chegassem. Mas, nesse momento, até o dia 14, é uma previsibilidade de chegada de 240 mil doses. Então, é um quantitativo ainda pequeno, e por isso nós vamos seguir com o que foi preconizado pelo Ministério da Saúde, na vacinação de crianças de 5 a 11 anos, com a prioridade para comorbidades, deficiências indígenas e quilombolas. Essas comorbidades, elas são consideradas pelo Ministério da Saúde, e o Programa Estadual de Imunização, então, também vai seguir, uma vez que o quantitativo de doses não nos permite fazer a vacinação de toda a população de 5 a 11 anos. Então, já está em tela, para que todos possam fotografar, ver, para que a gente tenha, então, quais são as comorbidades que podem ser vacinadas a partir, então, da chegada da vacina e estartar imediatamente essa vacinação, governador. Quais são os critérios de comprovação para comorbidades? Pessoas com comorbidades. Aqui, na verdade, são as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. O que elas precisam apresentar como comprovante de condição de risco? Exames, receitas, um relatório médico, uma prescrição médica. E o mais importante, muitas crianças já têm o seu cadastro na unidade básica de saúde. Então, elas podem utilizar, porque elas normalmente fazem essa assistência, elas procuram unidade, passam exames, então, o cadastro já está realizado na unidade básica de saúde. E, além disso, governador, é muito importante a gente frisar também que hoje a cobertura vacinal no Estado de São Paulo já superou em muitas faixas etárias, da faixa etária de 35 anos e de 25 a 29 anos, já concluímos a meta de 90% de cobertura vacinal. Mas ainda temos 2,5 milhões de pessoas que não retornaram para tomar a sua segunda dose. E aonde estão esses grupos? Na faixa de 30 a 34 anos, que está bem próximo disso, na faixa de 20 a 24 e de 12 a 19 anos. Então, se você não retornou a unidade para tomar a sua segunda dose, faça rapidamente. Precisamos ter toda a população do Estado de São Paulo com seu esquema vacinal completo. E, em relação às crianças, volto a repetir, está tudo correto, governador, enxergando a vacina, o Estado de São Paulo imediatamente começa a vacinação desse público, que é tão aguardado por pais, mães responsáveis e por nós também. Muito obrigada, governador. Obrigado, doutora Regiane. Apenas para esclarecer uma vez mais aos que estão nos assistindo aqui ao vivo, em transmissões de TV e também aos jornalistas que aqui comparecem, qual a data prevista prometida pelo Ministério da Saúde para a entrega desse quantitativo de vacinas, lamentando que é um número ainda muito pequeno, dado o volume da necessidade não só de São Paulo, mas do Brasil, mas qual a previsão dada pelo Ministério da Saúde para a chegada dessas vacinas para as crianças? O Ministério da Saúde nos demonstra, sinaliza, que no dia 13, o primeiro carregamento de 4,3 milhões chega no Brasil. Ele tem que passar pelo controle de qualidade do INCQS. O Ministério coloca que esse controle de qualidade deve ser de, no máximo, 24 horas. A gente aguarda que, de fato, isso ocorra. Então, o mais tardar, entre o dia 14 e o dia 15, agora, de janeiro, receberemos 20%, que dá em torno de 248 mil doses de vacina. Ou seja, o Ministério da Saúde prometeu para amanhã, quinta-feira, dia 13, a chegada deste quantitativo de vacinas. 24 horas depois, as vacinas estarão sendo distribuídas e imediatamente aplicadas em São Paulo. Nós recebemos do Ministério da Saúde, em 24 horas, conseguimos, de forma equânime, colocar aos 645 municípios e podemos, então, estartar a campanha de vacinação. Se tudo se cumprir de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde. Governador. Seremos vigilantes nesse processo de entrega das vacinas e, mais uma vez, lamentando o número tão pequeno de vacinas para as crianças que o Ministério da Saúde disponibiliza, não apenas para São Paulo, mas para as crianças de todo o Brasil. Obrigado. Obrigado.